Lico no copo dela Jogou uma substância, deixou sorridente Fumaça pra amenizar Só pra relaxar as confusões da mente Linda, quando faz carão, tira foto e posta no Insta Com seu jeito, meigo, te deixa mais gata ainda Mulherão da porra com rosto de garotinha Pode ser só minha Deixa eu ser só seu, deixa eu te arrumar Pra ser bem melhor do que esses caras que te magoam Eu não faço pior Se na minha casa tem uma mulher dessa Deixo de lado, afarro todas as baladas e esqueço das festas Tudo ela quer criar casa Depois que eu meti em marcha, ela tá fumando gudan de maço Remédios controlados Posto em direta no status Se é fogo no raso, seja até meu endereço Se quiser trocar um papo, se quiser lance sem medo Ela tá colorindo a água, ela fuma o rachixe inteiro Vejo pelo olhar de safada, ela não vai dar sossego A licor no copo dela Jogou uma substância, deixou sorridente Fumaça pra amenizar Só pra relaxar as confusões da mente Ligou no copo dela Pra amenizar o clima Eu faço um drink com Sprat Raminha na favela Cê tem o dom de roubar coração Roubou meu coração, bebê Quantas vezes já cantei, me liga Tô tão cansado do telefone Baby, vem morar na minha vida Pra parar de me chamar pelo nome A partir de hoje eu sou seu homem Não tô aceitando nada mesmo Nem tô te pedindo nada mais Só pra se entregar nesse momento Pois papo furado, Deus levou com o vento Quero enxergar no relacionamento A dois, acelero, deixa tudo lento Rebola no seu tempo Se você me fez mal, nem percebi quem foi Vamo ignorar nossas falhas Em nome do sexo Sempre falo sério Meu beck não apaga Eu reparo em você se arrumando Na frente do espelho Tua unha e o cabelo Jeito que não falta Um licor no copo dela Jogou uma substância Deixou sorridente Fumaça pra amenizar Só pra relaxar As confusões da mente Se afogou no raso Cê já tem meu endereço Se quiser trocar um papo Se quiser lance sem medo Ela tá colorindo a água Ela fuma o rachixe inteiro Vejo pelo olhar de safada Que ela não vai dar sussu Um dia E aí E aí Legenda Adriana Zanotto